Rio Claro foi fundada há 190 anos e, assim como tantos outros municípios paulistas, teve com a ferrovia um importante avanço para o desenvolvimento. Hoje, soma 200 mil habitantes. No final do século XIX e início do século XX, para suprir a escassez de madeira usada na manutenção e na construção das ferrovias, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro criou hortos florestais em todo o estado de São Paulo. Aqui em Rio Claro, o horto é um dos espaços mais visitados da cidade. Com uma área equivalente a pouco mais de 3 mil campos de futebol, o horto é administrado pelo Instituto Florestal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Mais que belas paisagens, um passeio pelo local oferece uma aula viva de história, especialmente sobre o cultivo do eucalipto no Brasil. O Edmundo Navarro de Andrade, que foi o grande mentor desse horto que nós hoje conhecemos, começou a trabalhar muito a questão das diversidades de espécies de eucaliptos. Então, ele desenvolveu aqui o que nós diríamos um laboratório de espécies de eucaliptos. E muitos dos talhões aqui eram talhões preparados para essas experiências, para esses testes. E com isso ele acabou polarizando para essa região a própria história, da história natural, que antigamente era tido como história natural e hoje desmembrado em geologia, geografia, ecologia, outros estudos, outros segmentos de estudo. Tantos experimentos resultaram na criação do Museu do Eucalipto, há 101 anos, no próprio horto. O agrônomo Edmundo Navarro de Andrade foi novamente o idealizador. Seus estudos viraram referência e atraíram pesquisadores do mundo todo. E o eucalipto, que ajudou a construir dormentes de ferrovias e os primeiros postes de iluminação, agora fica exposto no museu. Até a coleção de animais do agrônomo veio parar aqui. Para o secretário municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente de Rio Claro, a implantação do Geoparque Corumbataí pode trazer melhorias ao horto. O projeto é encabeçado pela Unesp, mas precisa do aval da Unesco. Penteado acredita que a floresta estadual tem vocação para a educação ambiental e o turismo sustentável. Hoje nós temos aqui ao lado da floresta, da Fena, a Unesp, que tem cursos voltados à parte biológica e à parte geológica. E tem aqui no horto florestal um perfeito laboratório. Hoje nós temos alguns programas de educação ambiental voltados para o horto florestal, em específico, com visitação, principalmente visitação. Então esse é o grande chamariz que o horto traz em relação à questão dos geoparques. Então nós podemos enfocar que não se trata só da questão turística pelo lazer, mas também a questão turística com essa finalidade da educação ambiental, de chegar num lugar tão maravilhoso e se interagir com esse local e também entender alguns funcionamentos aqui da biodiversidade. Eric é um dos responsáveis por receber os visitantes e contar um pouco sobre a biodiversidade do horto. Paulistano, mora em Rio Claro há oito anos, onde cursa ciências biológicas na Unesp. Tem experiência na área de educação ambiental e já trabalhou num projeto da prefeitura. Conhece de perto o potencial da natureza para difundir conhecimento. Eu percebo um entusiasmo muito grande, principalmente por parte das crianças, que é o maior público que a gente recebe aqui na floresta, que vem com muitas turmas de escola. E também Rio Claro, querendo ou não, é uma cidade relativamente grande. Então tem muitas escolas que ficam lá nos bairros mais periféricos, como o Bom Sucesso, o Bom Retiro, que o pessoal não costuma vir muito para cá. Então quando essas crianças têm a oportunidade de vir para cá com a escola, nesses passeios, eu sinto um entusiasmo muito grande. Muitas coisas que elas ouvem falar, aqui elas têm a oportunidade de realmente ver e vivenciar também. É muito importante que essa questão seja observada do ponto de vista do turismo também, uma vez que a criação e o estabelecimento do Geoparque definirá essa região como polo de atração turística. Ainda que nós tenhamos como vertente o meio ambiente e o próprio contexto histórico, o turismo é o afetado mais prioritariamente e de uma maneira positiva, significativa. Nós teremos aí, decorrente disso, um aumento das pessoas vindo conhecer a região. Nós teremos aí um aumento do número de vários restaurantes atingidos diretamente, também da rede hoteleira, associada a essa movimentação, a esse turismo. Legenda Adriana Zanotto